Pessoal, vamos falar sobre a moeda de um trilhão de dólares que o pessoal está falando lá nos Estados Unidos e as outras maneiras criativas que governos têm de achar que vão resolver problema tributando mais as pessoas. Olha que lindo, é sempre assim. Vamos falar de uma série de propostas de aumento de impostos para resolver os problemas da sociedade. Isso, vamos tirar mais dinheiro da sociedade para resolver o problema da sociedade. Vai dar certo sim, amiguinho. Essas notícias aqui foram sugeridas por Ancapistão e Marte, Mina do Revil, Bitconeiro do Sul, Sol Observando, Shaolin Matador de Porco, Bolso Alien, o Viajante Interplanetário, Madrasta e Agente da KGB. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual é esse papo da moeda de um trilhão de dólares? Na verdade, isso daí é um truque jurídico contábil americano. O que acontece? Os Estados Unidos, vocês sabem, estão encrencados com aquela história do teto da dívida americana. Eles estão sempre com esse problema. Aqui no Brasil nós temos um teto do gasto também, mas aqui é teto de gasto, lá é teto da dívida. E o que eles fazem lá é que o presidente precisa de uma licença do Congresso para se endividar mais. O fato é que o Joe Biden gastou dinheiro igual um louco esse ano, imprimiu dinheiro à vontade, deu auxílio, pagou um monte de gente, mandou dinheiro para um monte de amigo dele, enriqueceu ele mesmo. Aquela coisa normal que todo político faz. E o que aconteceu é que acabou o dinheiro. E eles estão dizendo que se o Congresso não aprovar esse aumento do limite do débito, até dia 18 de agosto, que é sem ser semana que vem a seguinte, os Estados Unidos vão deixar de pagar algumas parcelas da dívida americana, o que seria uma coisa desastrosa e coisa e tal. Bom, a verdade é a seguinte, todo mundo sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa que aconteceu todas as vezes que chegamos nesse problema. Os deputados ficam segurando isso daí, não votam, não votam, não votam, até que no finalzinho acabam votando e acertando a coisa toda. Então o que vai acontecer, eles vão fazer uma votação e vão aumentar o teto da dívida. A gente sabe que isso vai acontecer no final das contas, mas nesse meio tempo o governo ficou preocupado. Poxa, se não aumentar o teto da dívida, como é que a gente vai fazer para resolver o problema e coisa e tal. E aí o pessoal lembrou de uma sugestão que foi dada pelo Paul Krugman lá em 2013, na época do Barack Obama. O Barack Obama também teve esse problema. Aliás, todos os presidentes americanos tiveram esse problema ao longo do tempo, porque no final tem esse negócio. O Congresso lá aprova o orçamento da União com valor X, você tem esse valor que o Congresso aprova. Isso acontece aqui no Brasil também. O Congresso é sempre otimista com relação às receitas, acha que vai arrecadar pra caramba, então eles fazem um orçamento enorme. No final das contas, na prática, nunca arrecada tanto quanto eles imaginam que iria arrecadar. O resultado final é que o governo fica, o executivo fica com um orçamento que ele tem que obedecer, então ele tem que gastar aquele tanto, mas ele não recebeu, não teve arrecadação suficiente, a única saída pra isso seria ele se endividar, fazer mais dívidas pra bancar o orçamento, porque ele não pode deixar de atender o orçamento ou ele estaria violando uma disposição do Congresso. Ele não pode também arrecadar mais à força, não tem como, não conseguiu arrecadar, então você tem esse problema. Então é por isso que vem esse negócio do aumento do teto da dívida todo o tempo lá nos Estados Unidos, volta e meia esse tema volta à tona. E quando foi em 2013, o Paul Krugman lembrou de uma disposição na Constituição americana, numa lei americana qualquer, não é na Constituição não, tá? É numa lei americana qualquer que diz que o governo americano pode cunhar moedas de platina, exclusivamente de platina, não pode ser de outro metal, com a denominação que ele quiser. Então, assim, em tese, o governo pode criar uma moeda de platina, bonitona, coisa e tal, com valor de um trilhão de dólares, e chegar no Banco Central e depositar esse dinheiro lá e pronto, virar dinheiro. Literalmente ele fez dinheiro do ar, né? Na prática, isso nunca foi feito na história americana, mas a lei tá lá, a disposição existe, o governo pode fazer esse tipo de coisa, isso voltou a ser cogitado agora, por ocasião desse problema, que o Congresso não aprova e coisa e tal. O que tá acontecendo lá é que, no Congresso, na verdade, já passou o aumento da dívida, no Senado parece que tá saindo um acordo agora pra suspender, aumentar a dívida temporariamente, até dezembro, mas em dezembro haveria nova discussão acerca desse problema no Senado. O Senado, como vocês sabem, é meio a meio, metade republicano, metade democratas, então tem ali uma dificuldade maior de aprovar as coisas, porque até muitos democratas também são contra o aumento dessa dívida, uma vez que isso daí é uma coisa que é meio assustadora mesmo lá nos Estados Unidos. O pessoal lá fica... a dívida americana é algo, assim, impensável em termos reais, assim, na prática. Então, ou seja, a ideia é a mesma coisa, em 2011 já havia isso, na última hora eles aumentaram o teto, em 2013, quando o Paul Krugman falou isso também, na última hora aumentaram o teto, e assim vai, todo ano acontece a mesma coisa. O que vai acontecer agora vai ser isso também, eles vão acabar aumentando o teto, não tem problema, mas isso é uma coisa, uma particularidade legal americana que permitiria ele aumentar isso. Ou seja, ele não está aumentando a dívida, por quê? Porque ele está gerando dinheiro do nada, ele está criando uma moeda, lá na lei fala que essa moeda pode ter o valor que ele quiser, então ele pode botar lá um trilhão, dez trilhões, cem trilhões, dez trilhões de trilhões, enfim. Ele bota o número que ele quiser na moeda e deposita essa moeda lá no Banco Central e saca em dólar. Ia ser realmente curioso isso daí. Seria bacana isso acontecer, porque isso mostra, em última análise, que já é assim na prática. O governo, embora ele não faça uma coisa tão descarada de gerar moedas de valores bilionários e coisa e tal, na prática ele já faz isso, ele já imprime quanto dinheiro ele quiser, ele já inventa do nada esse dinheiro todo que ele inventa. Aí, a gente fez um vídeo até lá no Visão Libertária muito curioso sobre o John Law, que é um economista escocês. O cara era um opilantra, ele era viciado em jogo, ele matou um cara, ele era um pilantrão lá. E foi ele, na verdade, que concebeu a teoria econômica por trás desse sistema monetário moderno, que o governo emite de papel moeda, que nunca é trocado por dinheiro. Essa era a ideia dele na época, e na época ninguém aceitou, achou isso um absurdo. Como assim? Isso é coisa de pilantra mesmo, dinheiro que você não pode trocar por ouro, não pode trocar por um metal, por algo de valor, isso é um absurdo, coisa e tal. Quem diria, né? Que hoje em dia todo mundo vive com esse dinheiro inventado por um pilantra lá no século XVII. Realmente uma coisa impressionante. Não deixe de ver esse vídeo lá no Visão Libertária, tá bem legal. Enfim, mas em última análise é isso, ou seja, e veja, segundo o Paul Krugman, a avaliação dele, ele não precisa sequer, o governo não precisa sequer fazer a moeda de verdade. Ele pode dizer que fez. Pronto, é só questão burocrática mesmo, questão legal, pra aliviar o problema dele, né? E é aquele negócio, a gente sabe qual é o problema. Por que o governo não pode emitir moeda direto e pronto, resolve todos os problemas? Em tese não precisaria nem cobrar imposto, né? Tudo que ele precisa fazer é emitir dinheiro e pronto. O problema disso daí é a inflação, porque você joga dinheiro demais na sociedade, qualquer coisa que você tenha uma oferta maior do que a demanda, aquilo causa a perda do valor, né? Então o dinheiro passa a ter menos valor, você precisa de mais dinheiro pra comprar as mesmas coisas, isso daí é a inflação. Foi o que aconteceu aqui no Brasil também, essa inflação que a gente tá vendo agora, aliás, a inflação que a gente tá vendo mundialmente agora, é resultado exatamente daquilo que a gente falou, né? Em 2020, 2021, com esse negócio de todo mundo ficar em casa e governo imprimindo dinheiro e dando auxílio emergencial, o que vai acontecer vai ser uma inflação absurda mundial. E é o que a gente tá vendo. O pessoal tá reclamando, ah, no Brasil o valor do gás tá não sei quanto, o valor do alimento tá não sei quanto, mas meu amigo, isso é mundial, tá no mundo todo, esse problema todo. Isso livra a cara do Bolsonaro? Não, ele fez errado também. Na verdade, em tese o Bolsonaro não fez errado, quem fez errado foram os governadores e prefeitos, que seguiram com a ideia do fica em casa, né, de qualquer forma, e o Bolsonaro errou por ter feito o auxílio emergencial também. Então, assim, no final das contas, é isso. Não tem saída pra ninguém, no mundo todo as coisas estão mais caras, justamente porque governos no mundo todo adotaram essa brincadeira do fica em casa, economia a gente vê depois, e deram auxílio emergencial e coisa e tal, era só inevitável que a inflação viria. A grande questão que fica daqui pra frente é, E agora? Como é que resolve esse problema? Tem como resolver? Porque, bom, uma coisa que você poderia resolver é, se o governo gastou esse tanto, esse tempo todo, mas agora parar de gastar, agora voltar a ser responsável, não ficar imprimindo dinheiro, em tese, a inflação deu essa subida, mas ela tende agora a estacionar nesse valor mais alto os preços, a inflação tende a parar e pronto. Em tese funcionaria, mas será que o pessoal vai ser capaz disso? Você vê que, por outro lado, o governo já fala em resolver isso na base do imposto, aumentar imposto. A CPMF é uma tara do pessoal lá do Paulo Guedes, eles querem porque querem a CPMF, ninguém quer a CPMF. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu gostaria da CPMF, tá? Eu acho que ia ser legal, porque o pessoal ia abandonar de uma vez o real, ia migrar pra Bitcoin e criptomoeda de uma vez, né? Porque o engraçado é justamente isso, né? Esse secretário aqui, aliás, o pessoal tá dizendo que foi o Paulo Guedes que falou, que vai tributar Bitcoin, que vai tributar milha, não sei o que lá, mas na verdade não foi o Paulo Guedes, foi o José Tostes Neto, que é secretário da Receita Federal, que falou que não, que a CPMF deveria pegar Bitcoin, cashback, milhagem, não sei o que lá, porque segundo ele, agora você tem várias formas de dinheiro, de cashback, programa de milhagem, então eu não compro mais com dinheiro tradicional, então o CPMF teria que pegar tudo, inclusive Bitcoin, né? E a grande vantagem dessa ideia toda é que, eu não sei se ele não sabe, ou se ele finge de morto, é que eles não conseguem fazer isso no Bitcoin, eles não têm como implementar isso no Bitcoin. Então, no final das contas, por que a CPMF funcionava bem para o governo, né? Na época que ela existia aqui no Brasil, né? Funcionava bem porque ela era tirada do banco, você não tinha como não pagar a CPMF. Qualquer dinheiro no Brasil, você tem que depositar no banco, coisa e tal recebe pelo banco, e o banco já sacava a CPMF e aí acabou. Então, assim, realmente era uma coisa muito ruim que você fazia, é um imposto extremamente caro para a população, muito custoso, principalmente para os mais pobres, porque é um imposto linear, ou seja, é um imposto que não observa se a pessoa ganha bem ou ganha mal, todo mundo paga a mesma alíquota. Então, enfim, como todo imposto é roubo, mas esse imposto é particularmente muito ruim a CPMF. Ele só é bom para o governo, porque arrecada para caramba. Justamente como o pessoal não tem como deixar de pagar, acaba arrecadando muito. E a grande vantagem de se fazer uma CPMF no Brasil é justamente ver a migração das pessoas para o Bitcoin. Seria algo muito melhor realmente, né? E boa sorte ao Paulo Guedes querendo resolver a questão de cobrar CPMF do Bitcoin. Vai ser divertido. Boa sorte aí, Paulão. O fato é, eles estão fazendo isso, por quê? Porque isso é uma forma também de diminuir a inflação, tá? Aumentar imposto é uma forma de diminuir a inflação. As pessoas ficam com menos dinheiro na mão, você enxuga esse excesso de dinheiro que tem na sociedade. Qual que é o problema desse troço? É que quem imprimiu o dinheiro, que é o governo, se deu bem. Quem perdeu o dinheiro por imposto, que são as pessoas, o resto da sociedade, se ferrou nisso daí, tomou no cu. Então, ou seja, essa é a coisa, é a forma do governo resolver um problema enfiando no rabo de todo mundo, né? E, bom, e não é a única besteira que estão falando em termos de resolver problemas com imposto. Olha só, tem gente querendo imposto de exportação para derrubar o preço de alimentos e combustíveis. Qual que é a ideia? Hoje em dia o Brasil produz muito alimento, mas a maior parte do alimento está indo para a exportação. Como eu falei, o mundo todo está sofrendo inflação, está sofrendo falta de alimento, porque ficou todo mundo em casa para a economia, a gente vê depois. E agora a economia chegou, o depois chegou, e a economia está uma bosta no mundo todo. Então, está faltando alimento no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, e tudo quanto é lugar. Com isso, o preço do alimento sobe. O pessoal que produz alimento no Brasil, lógico, vai vender para lá. Aqui no Brasil, a gente não tem muito esse problema de falta de alimento, porque, felizmente, a gente tem realmente muita terra arável, muita terra fértil por aqui. Mas, olha só, tem uma observação aí que é muito importante, não está aqui, mas que é a questão do fertilizante. Parece que já existe dificuldade de se comprar fertilizante devido a esses problemas de produção no mundo todo e coisa e tal, de forma que imagina-se que talvez ano que vem a gente tenha várias quebras de safra aqui no Brasil por falta de fertilizante. Mas, enfim, a ideia do pessoal é vamos aumentar o imposto para desestimular as pessoas a exportar alimentos para fora do Brasil e daí sobraria mais alimento aqui no Brasil com um preço um pouco mais baixo. Olha só, aprendam uma coisa, imposto nunca resolve nada. Por que que impagam? Quer dizer, nunca resolve nada para a sociedade, resolve para o governo. O governo resolve. Aumentou o imposto aqui, beleza, entrou mais dinheiro, isso é uma maravilha. Para o resto da galera, todo mundo tomou no cu, não tem jeito. O governo foi lá e tirou o dinheiro da pessoa. Em última análise, é só isso. Igual essa outra notícia que me deixa ainda mais preocupado, porque, vocês sabem, é um projeto do Joe Biden, lá dos Estados Unidos, de criar esse imposto mundial para fazer as grandes empresas pagarem sua parte justa e coisa e tal. Eu vou contar um negócio para vocês. Eles não estão preocupados com grandes empresas. A grande empresa sempre usou paraísos fiscais em toda a história da humanidade. Todo mundo rico já paga pouco imposto mesmo. O cara tem como se livrar do imposto, fazer truque contável, abrir sede em Delaware. Tem um monte de truque que o pessoal usa para pagar menos imposto. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é que a informação descentralizada, distribuída, está fazendo com que empresas médias e até pequenas consigam aproveitar o mesmo gargalo, o mesmo buraco legal que as empresas grandes usavam no passado. Antigamente, no passado, você conseguia fazer paraíso fiscal, criar uma trust nas ilhas virgens britânicas e coisa e tal para pagar menos imposto. Você sempre conseguiu. Isso sempre existiu. O que está acontecendo agora? Até o cara que é meio perrapado ali, que tem uma empresinha média de 200 empregados, e coisa e tal, já está abrindo trust em paraíso fiscal no exterior para pagar menos imposto. Por quê? Porque hoje a internet permite você fazer isso muito facilmente. Então, veja, essa preocupação do OCDE, eles falam da Amazon. Não, porque a Amazon tem que estar... Meu amigo, a maior vantagem da Amazon é ter a sede em Delaware, que tem o problema do imposto de renda lá de Delaware, que é diferente do resto dos Estados Unidos, e pronto, resolve o problema. A preocupação deles não é essa. A preocupação deles é o pessoal mais pobre. O pessoal rico, eles sabem, é amigo deles. Não tem essa, não. Aqui, a OCDE conseguiu um acordo de 136 nações para o imposto global. Isso é preocupante. Por quê? Porque três países europeus, a Estônia, Hungria e a Irlanda, que até então resistiam a esse imposto, a Irlanda, por exemplo, sempre foi um país que colocou impostos baixos, e com isso, se desenvolveu muito, levou muitas empresas para lá e coisa e tal. Elas estavam resistindo a isso, mas foram pressionados pela comunidade europeia e acabaram aceitando. Qual que é o problema? É, a Europa entrou. Então, Estados Unidos está, a Europa está agora, o resto do mundo, meu amigo, não faz muita diferença, não, né? O resto que está aqui, 186 países, eram os que já pagavam mesmo o imposto acima disso, já cobravam o imposto acima disso. É igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o imposto sobre empresas já é muito mais do que 15%. Então, não tem porquê, não tem preocupação nenhuma, né? Eles podem colocar isso daí. Então, para esses 136 países, não fez muita diferença. Fez para esses três, eles conseguiram conquistar esses três. E isso é preocupante. Agora, China, Rússia, país da Ásia, Caribe, não, meu amigo, eles não estão fazendo isso, não. É lógico, eles vão pressionar, vai haver muita pressão daí, os Estados Unidos têm uma capacidade de pressionar muito grande, mas, sinceramente, eu não acredito que isso faça diferença, porque, no final das contas, esses países, eles vivem hoje de ter impostos mais baixos. Se eles abrirem mão desse tipo de coisa, eles sabem que eles acabam. Então, seja qual for o boicote americano que for ser feito, no final das contas, não vai fazer diferença para esses países, eles vão continuar com os impostos baixos, porque isso é a origem deles, né? Enfim. E, qual que é o problema disso daqui? O problema disso daqui é que é muito engraçado como os países falam. Essa é uma grande vitória para um multilateralismo eficaz e equilibrado. As empresas precisam pagar a sua parte justa, não sei o que lá. E, o que acontece? Empresa não paga imposto, meu amigo. Empresa repassa imposto para consumidor e para empregado. No final das contas, eles estão cobrando esse imposto de todo mundo. De pessoas físicas mesmo. Só consumidor paga imposto, no final das contas. Esse pessoal está fazendo esse absurdo todo, querendo dizer que não, que a Amazon não vai pagar. Na verdade, primeiro, eles não estão focando em Amazon P nenhuma, eles estão focando em empresas médias e pequenas que estão usando esse mecanismo das empresas grandes. E, segundo, quem vai pagar esse imposto é você, sou eu, é a galera que consome as coisas, não tem jeito. Esse pessoal faz isso exatamente para roubar mais as pessoas, para nós resolvermos o problema deles. O governo, em última análise, é isso, é uma grande entidade que tem um único e claro objetivo e costuma ter muito sucesso nesse objetivo. O objetivo do governo é roubar a sociedade para enriquecer políticos, amigos de políticos e servidores públicos de alto escalão. Vamos torcer, eu ainda tenho fé que essa idiotice aqui do imposto global ainda vai naufragar, porque fora, conseguiram essas três vitórias. É verdade, não tinham conseguido nem isso até aqui. Conseguiram essas três vitórias, mas além disso, eu acho difícil. Trazer Rússia? Trazer China? Hum, eu acho que não rola não, hein? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.